e fala pessoal muito boa tarde aliás já boa noite né 6 e 2 então boa noite a todos aí boa noite fala pessoal boa noite agora você tá com o rosto animado? não, mas não tava desanimado não na verdade é essa semana né na verdade eu tô com esse final de semana foi muito bom eu descansei bastante a a o corpo principalmente né porque passa você vai para o interior é mais sossegado menos correria né e você não fica em casa né então muda muda bastante coisa né e hoje né eu tô numa mini férias né eu vou ter uma essa semana eu tô meio off é não não assim como eu não tô viajando nem nada disso porque não é possível né neste momento é eu tô fazendo um bom dia mercado tô fazendo as lives aqui que estão bem legais a gente tá batendo muito papo né tô arrumando o o conteúdo para uma série de 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 lives que eu vou fazer semana que vem a partir do dia 21 que se chama hora da ação né é para quem tá começando inclusive é se quiser faz o cadastro porque a gente vai falar bastante assunto básico e que é muito importante para tomada de decisão com segurança no mercado né então eu tô certa forma tirando o tempo para pensar saudade da mentoria voltando semana que vem tá agora é engraçado né porque semana passada que eu fiquei eu não tive hoje especificamente a partir de amanhã vai até ser mais fácil de acompanhar um pouco o andamento do mercado né mas a gente teve na semana passada dias terríveis de tendência que não teve tendência de jeito nenhum né você teve até volatilidade mas você não teve tendência né de ficar o dia inteiro olhando para um lado só ou boa parte do dia pelo menos olhando para um lado só né é você teve muita reviravolta né então por exemplo na sexta-feira você até teve tendência de baixa um tempo deu para fazer excelência operações de venda mas daqui a pouco o mercado vira para cima cara e mandou ver para cima e virou e tal hoje não hoje foi um dia que primeiro eu tenho um tipo de operação que a gente gosta muito que a operação de 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 retorno até as médias que foi sensacional né e depois o mercado ficou em tendência o dia inteiro né então hoje deu um pouquinho de inveja de quem teve a como acompanhar o mercado né mas enfim isso faz parte né mercado todo embolado ainda eu tava doido para ele essa semana se resolver né para eu voltar semana que vem e não não ter que me preocupar muito com com tendência né mas com a falta dela né mas enfim hoje ele ganhou força melhor saber se tivesse aliás se tiver que cair que caia logo se tiver que subir que suba logo né acho que isso aí é até mais importante tá bom vamos lá e é isso aí não não é só descansar cara criando material porque a gente tem muita coisa para fazer hoje vou falar com com bertani um aluno antigo aqui e que vai ter muita história para contar tenho certeza fala aí doutor tudo bem fala mestre tudo e você tudo jóia graças a deus como é que estão as coisas aí graças a deus muito quente muito calor é o bertani chega o celular um pouquinho mais para sua esquerda acho eu aí aí beleza agora agora sim legal assim me vê melhor né mas oi não 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 é porque senão fica a gente fica vendo você sabe que que eu preparei tudo aqui entre a gente fazer a live aí me dei conta que o celular não pode estar na horizontal né só tem que estar no vertical e eu tenho um tripé que deixa ele na horizontal então se eu respirar mais forte aqui ele cai faz parte mesmo o meu até hoje improvisado cara é um negócio que esse negócio de é um negócio muito legal esse negócio de instagram né cara porque eu descobri que nessa época de pandemia eu gosto de bater papo falar conversar com a galera e tal na sala é lá na arena né que a arena é uma parte da mentoria para quem tem tempo de ficar lá durante o fregão né acaba me acompanhando né mas eu só eu falo né então não tem muita graça então o lugar de conversar com a galera é aqui mesmo né chegou a tua vez aí já veio o leozinho já veio o flávio já veio a carina a karen quem mais eu acho que o leandro né então chegou talvez aí de bater papo eu desabilitei aqui o pessoal os comentários mas se alguém tiver alguma pergunta algum comentário tem essa interrogaçãozinha aí fica à vontade para perguntar por aí então bertani a a a queria que você contasse um pouco da sua história no mercado né cara porque a gente viu muito o caminho é inverso do que virou o teu caminho de fato né a gente ouviu muita história de gente começou com operações mais longas e tem até um bastante sucesso com essas operações e agora está tentando operações mais curtas né a sua história é um pouco diferente você começou com operações mais curtas e depois se encontrou com operações mais longas né você sabe André que para fazer a live aqui hoje né eu passei o dia hoje fazendo uma remasterização da minha história né eu falei deixa eu voltar um pouquinho no tempo lembrar para tentar passar a ideia do que realmente eu fui eu sou e o que eu quero ser aqui no mercado André e você me conheceu de perto como cliente eu sempre fui muito como disse o Flávio né a gente vai muito acho que é coisa de professor né que a minha formação é essa a gente vai muito para cima quer tirar dúvida quer falar então desde o início eu sempre estava falando muito com você na antiga clear onde a gente podia falar na sala ainda né e lembrando de tudo isso André você sabe disso né eu tinha tudo para dar errado no mercado mas quando eu pensei isso hoje de manhã cara eu não tinha tudo para dar errado no mercado eu tinha tudo para dar errado na vida porque quando eu analiso o que foi o Bertane no mercado ou do que eu sou hoje no mercado como é o meu dia a dia o que eu faço minhas operações isso me fez lembrar de muita coisa do que eu já passei no meu dia a dia antes do mercado então se você me permite aqui eu quero começar um pouquinho antes do mercado eu venho de uma família que não tinham posses eu venho de uma família pobre meu pai nunca tive eu sou filho de mãe solteira ele só me deu o nome e um casal maravilhoso de avós que amo muito e primos mas pai de fato nunca tive e a minha mãe ela se casa novamente quando eu tenho 10 anos e eu acabo tendo que morar com a minha avó porque a pessoa que ela casa não me tratava bem então eu sofri ali uma situação um pouco complicada com ela então eu fiquei com a minha avó e isso me trouxe essa dificuldade financeira e essa ausência de um pai eu nunca tinha sentido até quando eu faço os 18 anos que eu sempre usei escola pública não sabia para onde eu ia mas eu sempre gostei muito André muito do comércio então desde cedo que pudesse comercializar e aí você pode imaginar de tudo cara na minha época temos uma idade bastante parecida eu costumava colecionar amassos de cigarro caixinha, amassos de cigarro e aí os amigos que tinham preguiça de sair procurar eu vendia essas caixinhas fazia ali um trade de amassos de cigarro e numa dessas mudanças de cidade até eu descobri há pouco tempo atrás uns 5, 6 anos atrás uma caixa fechada com uma marca chamada Derby não sei se você se lembra dessa marca na época, nos anos 90 não sei dizer, eu nunca fumei mas eu lembro que na época tinha muito e eu achei um envelope André isso eu tinha uns 10 anos, 12 anos escrito assim abri somente depois do ano 2000 porque não vai existir mais essa marca ou seja, eu já estava investindo a longo prazo as marcas de cigarro para tentar vender um pouco mais caro e aí... Bertane, antes de você sair dessa história deixa eu só contar lá em Goiás a gente chama isso de conto deve ser de conto de réis alguma coisa desse tipo e teve um amigo meu e a mãe dele era alemã e ele foi para a Alemanha e ele voltou, olha só cara, eu devia ter uns 8, 9, 10 anos de idade no máximo ele voltou com uns 30 pacotes a mãe dele fumava um cigarro chamado Sturvesant eu não sei se é assim que se pronuncia e eu nunca esqueci disso e ele para mim era o cara mais rico do mundo inteiro nem Bill Gates era tão rico porque esse cara, velho tinha lá uns 30 contos do Sturvesant que ninguém tinha no Brasil cara, eu achava que ele era o cara mais rico do mundo mas enfim, é só um detalhe aí, fica à vontade não, é muito legal e eu vou chegar numa característica que eu tive no mercado e eu aprendi só depois que eu queria muito uma caixinha que era aquela que patrocinava o Ayrton Senna que era a Camel, acho que tinha um cigarro preto, não achava de jeito nenhum André quando achava, achava amassado eu lembro que, como eu não achava eu juntei dinheiro, comprei uma amassa de cigarro lá com 10 anos, dei para um cara fumar um amigo de um tio meu ele fumou e me deu a caixinha porque eu queria ou seja, eu venho de uma família onde eu tinha que criar as minhas oportunidades eu estudei minha vida toda em escola pública e quando eu terminei a escola eu não tinha, a minha avó que me criou ela queria que eu fizesse uma escola técnica para trabalhar na Embraer na cidade que eu sou nascido lá tem uma empresa tem a Embraer, Duratex era o sonho dela e não era o que eu queria fazer e eu tinha alguns amigos da minha rua e eu sempre fui uma pessoa muito abençoada pelas amizades eu sempre tive excelentes amizades em todas as fases da minha vida que me orientaram, que me ajudaram muito na minha trajetória e meus amigos, eles estavam todos na aeronáutica exatamente como soldados da aeronáutica então eu falei, cara, eu não tenho condições de pagar uma faculdade eu queria ser oficial da aeronáutica então eu vou ser soldado primeiro estudo, lá eu faço um cursinho que eu vou receber o meu salário eu pago o cursinho e vou fazer a tal da carreira militar estudei que nem um condenado e passei na prova saí do interior de São Paulo vim para a base aérea de Guarulhos aí foi um choque de realidade aí que eu percebi realmente o quão tinha feito falta a criação pelo pai porque no quartel a história é diferente aí eu remeto a história do Igor por isso que eu falei que eu gostei muito do dia que você fez a live com o Igor foi fantástica realmente me vi muito ali porque no quartel é sim senhor e não senhor e quero ser preso você não tem muito e a minha característica já era muito de indagar essa característica eu quero entender eu quero saber, mas por quê? e lá não existe esse porquê e lá eu descubro que eu não nasci para ser militar eu não tinha a vocação para ser militar então, puta, estudando que nem um maluco que nem um condenado tive lá alguns problemas porque eu não me adaptei ao meio militar falei, vou dar baixa e quando eu dou baixa eu falei, vou fazer o quê? eu tinha um ano eu guardei dinheiro para um ano de cursinho ou um ano para pagar o meu ônibus na faculdade porque eu não poderia fazer uma faculdade que eu não pudesse exercer desde o início gostava muito de engenharia sempre gostei muito de ferrovia e isso se encaixava mas não podia fazer engenharia porque eu tinha que trabalhar e eu tinha um grande amigo que fazia matemática ele falou, cara vamos fazer matemática faz matemática você gosta de matemática? tem muita escola aí precisando eu te encaixo aqui nos cursinhos e foi assim que eu saí da aeronáutica eu prestei o vestibular eu estava estudando para fazer a prova da academia eu precisava só de matemática eu estudava matemática, física, inglês, português de inteiro e aí foi muito foi mais tranquilo passar no vestibular que convenhamos passar no vestibular de matemática né André? são três vagas para cada candidato não é o contrário então não foi muito difícil aí eu passei na faculdade o difícil é sair da faculdade de matemática e de engenharia é complicado com certeza entramos em 40 e nem sei quantos ao todo que realmente se formaram e entrei e já comecei a ministrar aulas isso era o ano de 2002 então ministro aulas 2002, 13 vou fazer na faculdade a noite dando aula de manhã já entro no circuito de cursinhos entro no sistema objetivo depois eu fui para o ângulo até que em 2007 André eu sofri um acidente porque eu rodava dois mil km por dia por semana chega um final de semana que eu estava estenuado estava muito cansado estava na casa hoje da minha atual da minha esposa era na época minha namorada e voltando dormi ao volante capotei o carro tive uma lesão na quinta vértebra graças a Deus aquilo ali foi a minha loteria eu renasci realmente aquilo me chamou atenção eu falei cara, eu não estou feliz com o que eu estou fazendo eu estou dentro de uma rodinha e algumas das escolas que eu trabalhava na época ficaram muito preocupadas de quando eu ia voltar e não estavam preocupados se eu estava bem estavam realmente focados esse cara vai conseguir cumprir o material dele vai conseguir colocar isso aí para os alunos porque não estavam preocupados com a minha integridade e aí eu percebi que eu estava dentro de instituições com a mesma dificuldade que o empreendedor tem porque eu não tinha estabilidade alguma qualquer ano podia ser mandado embora só que eu não tinha a assimetria favorável de um empreendedor ou seja, o empreendedor ele corre riscos para poder ganhar muito dinheiro eu corria riscos mas não era para ganhar muito dinheiro era para ganhar salário e aí eu me senti aquele ratinho dentro da rodinha e falei putz eu preciso sair disso eu tenho que dar um jeito disso aqui melhorar para mim foi quando em 2008 um professor e amigo hoje até está no nosso grupo lá do WhatsApp o Glauco ele me apresenta a bolsa de valores ele me apresenta Renato, olha que legal isso aqui cai dividendos na minha conta como assim dividendos? 2008 era uma época que não era tão acessível ainda o mercado já era mais acessível do que antes mas ainda não era tão acessível ele me mostrou o home broker do Santander e na época a gente foi até numa salinha lá ele mostrava os gráficos achei aquilo sensacional porque quem gostava de comércio quem gosta de comércio que é o meu caso sempre que eu pude eu comprava as coisas para revender para fazer caixa sempre para ter uma renda extra vendi até Herbalife André você bota fé nisso até Herbalife eu já fiz já fui vendedor eu falei cara isso aqui é sensacional só que eu não tenho tempo aí eu abri a conta na antiga não era pactual é gradual na gradual e a gradual depois eu transformei em XP e lá eu comprei as primeiras ações comprei porque o assessor falou cara compra Usiminas na época eu paguei 40 pilas ainda nela e ficou lá e continuei dando minhas aulas isso passou 2008 2009 tirei lá mas pouco dinheiro muito pouco dinheiro não deu nem para entender muito bem como funcionava mas sempre com aquela coisa na cabeça pô isso aqui é muito legal 2012 rodando ainda nesse circuito de aulas dava aula São Paulo Campinas Sorocaba Bauru isso na mesma semana rodando muito dentro do sistema anglo falei cara não quero mais isso eu quero ter um negócio para mim eu monto uma franquia eu monto uma franquia com um melhor amigo e com meu sogro até eu brinco com a Dani eu falo que eu casei primeiro com a minha sogra e fui morar com meu sogro porque a gente saiu da cidade natal e fomos morar fora e ali eu começo a empreender eu começo a colocar todas as minhas reservas como professor para realmente mudar o ramo que eu estava falei cara isso aqui não é mais o que eu quero fazer e vou sair dessa rodinha e isso André eu já tirei um pouquinho de dinheiro na bolsa muito pouco tirei para colocar o capital nisso isso era 2013 final do governo Dilma e aí eu comecei a alavancar comprei essas franquias aí não pensei no risco eu entrei sem gerenciamento de risco entrei de cabeça montei duas franquias de um determinado ramo depois eu comprei quatro lojas de decoração de franquia também e comecei a ficar extremamente alavancado no pior momento do Brasil naquele momento do impeachment o impeachment foi em 2015 né 2016 na verdade o bafafá o pior momento nosso foi em 2015 né eu comecei a eu empreendi de verdade em 2013 ainda dando aulas e ali com meu sogro e meu amigo me ajudando a tocar só que começou a dar muito certo e eu comecei a alavancar a fazer dívidas na pessoa jurídica e quando chega em 2015 no auge do impeachment André eu tinha 100 mil reais na conta e 1 milhão de reais em dívida em bancos puta merda André eu sempre fui um cara que nunca fiquei devendo um boleto na vida quando isso se mostrou e aí foram diversos os aspectos que fizeram isso acontecer tanto da crise quanto mal é organização societária enfim que não cabe agora mas que a gente a gente se viu numa situação foi cara e agora o que que eu faço se eu voltar da aula eu não pago nunca mais esse negócio porque o que eu a dívida que eu fiz foi como PJ não foi como professor e esses 100 mil reais que sobraram eu comprei mais uma franquia comprei uma franquia de revisão tributária e coloquei o dinheiro nas ações do Itaú foi ali que eu voltei a investir isso era 2015 ainda sofri um pouco com o mercado mas aí ele começa em 2016 a andar 2016 2015 eu começo a vender essas franquias eu começo a vender a revisão tributária e a coisa começa a andar só que como eu era professor eu não tinha o relacionamento de advogados e contadores que essa franquia exigia eu fiz muitas parcerias eu fui um dos franquiados que mais vendeu no Brasil mas chegou o momento André que não tinha mais para onde eu expandir uma das empresas que eu vendi não me pagou entrou no jurídico da empresa e ela falou assim só que eu vou pagar mais lá na frente não agora e aí a coisa realmente eu cheguei e falei e agora? o que a gente vai fazer? a última grana que nós tínhamos está empenhorada com a franquiadora eu falei com a franquiadora veja a gente vai receber a gente só não sabe quando me sobrou só esse capital eu preciso da ajuda de vocês eles me deram um prazo e eu me vi na frente da tela sem ter o que fazer porque essa franquia eu já não tinha mais o gás para sair porque eu conseguia vender mas não recebia porque as pessoas recebiam os créditos tributários mas colocavam no jurídico da empresa porque as empresas estavam em dificuldade queriam ganhar tempo então pediam uma notificação do STF a franquia de container quem estava tocando é o meu sogro a loja de decoração tinha dado errado a gente já tinha fechado eu falei o que eu vou fazer? eu tinha as ações do Itaú num belo dia eu vendi elas no começo do dia vendi aquele negócio despencou eu falei peraí eu vou recomprar cara que sensacional então vendi recomprei fiz o meu primeiro day trade vou fazer isso amanhã de novo aí no dia seguinte de novo uma paulada só vendendo vendendo eu falei vou começar a vender mais e aí que eu me apresentei para o mercado só que aí me apresentei para o mercado também com essa condição André de não focar no risco porque na minha vida eu passei a perceber que eu não focava no risco no medo de perder eu focava no que podia dar certo que me levou para situações que ali na frente eu vou explicar aqui sobre o mercado e cara colocaram uma situação muito difícil porque se você não foca no gerenciamento de risco a chance de quebrar é muito grande a chance de dar um problema muito maior com qualquer coisa o mercado não é diferente e a hora que eu começo a fazer esses day trades alucinados ou seja eu tinha lá sei lá 80 mil reais na conta eu pegava 10 quilos de Petrobras 15 quilos de JBS 20 quilos de Itaú assim para pegar 10 centavos 15 centavos e numa boa aí eu falei para a Dani falei Dani isso aqui está errado não deve ser fácil e não é fácil ganhar dinheiro tem alguma coisa porque eu estava dando muita sorte aí eu começo a procurar alguma coisa na internet e encontro você putz achei aqui comecei a ver aquela sequência de vírus se afastando da manada falei ah então está claro e entro abro uma conta na Clia porque até então eu só tinha conta na XP e começo a seguir você na sala é onde eu termino o primeiro mês com um resultado bom mas não excepcional como eu estava tendo por quê? porque é óbvio eu dei o azar de ter sorte ou não porque se eu tivesse tido azar André se no meu primeiro day trade aquele dia que eu estava lá angustiado por não ter o que fazer para não ter onde ir para não ter tivesse dado errado eu não teria tentado novamente eu teria talvez parado e pensado em outro empreendimento outra coisa que não o mercado e foi bom ter sorte mesmo tendo a gente brinca né que a gente deu azar de ter sorte no começo e depois acaba até numa das falas que eu já fiz com você eu disse isso dei azar de ter sorte mas não refletindo acho que foi a melhor coisa porque senão não teria continuado aí eu continuo e abençoado né venha compre uma uma quantidade boa eu sempre eu li aquele livro os axiomas de Zurich né e como eu tinha pouco capital eu concentrava tudo numa cesta só a primeira pancada foi em JBS mas antes do Joesley Day foi em março deu um problema com as carnes a JBS alguma coisa naquela época ela já levou uma porrada aí zerei ok coloquei no bolso e depois vem o Joesley Day que é na sequência também em 2017 ali eu já tava um tempinho mas eu não tava ainda com uma consistência tava fazendo perde ganha perde ganha mas com mão pesada pro capital que eu tinha e ali foi a primeira real pancada cara isso aqui não é brincadeira isso aqui realmente você tem que tomar muito cuidado e a partir daí é aí a história começa a desenrolar desenrolar em qual sentido no mesmo sentido anterior eu não tinha medo do que podia dar errado como eu precisava cara entrava de cabeça eu lembro até hoje eu cheguei um dia da Valde Sorocaba eu cheguei aqui na minha casa falei André tem algum trade? você fica louco da vida a galera pedindo trade 3 horas da tarde mandava a gente na época a gente podia levantar a mão a gente conversava diretamente com você não tem nada e Bradesco? Bradesco já foi eu vou vender vendi lá 15 mil papéis de Bradesco a buscar 10 centavos e andou 8 nossa excelente então era esse tipo de comportamento que era inconsequente mas que o mercado ele corrige todas as inconsequências todas as ansiedades todos os orgulhos todos os egos e vaidades que a gente tem e de forma muito mais rápida do que é por exemplo no empreendedorismo que não no mercado financeiro essas lojas de decoração que deram errado e deram errado porque eu acelerei demais o processo eu fui muito pra cima e devia ter começado pequeno pra errar pequeno ali eu demorei pra estopar a operação por quê? porque eu não vi o dinheiro sangrando aqui no mercado André essa condição da gente ver o dinheiro saindo da tua conta ele é dolorido faz muita diferença faz muita diferença e uma diferença no aspecto que é o aspecto psicológico eu não então quando a gente começa no mercado a gente se atém muito a condição da técnica a técnica é importante eu vou pegar o setup do André ah é rompimento eu vou pegar a correção nas médias vou pegar a linha de tendência vou pegar a reversão a gente se atém muito a esse aspecto da técnica só que quando a gente erra na técnica e machuca o psicológico é é um negócio muito complicado e hoje eu tenho uma visão de quão inconsequente de quão imaturo de quão melhor eu tive que me tornar como pessoa para poder fazer o que eu faço hoje e digo isso em termos de orgulho vaidade disciplina rotina tudo absolutamente tudo então legal agora você é num determinado momento né você eu me lembro de exatamente eu não sei que ano foi 2017 foi 2018 e você falar assim cara eu vou começar tudo de novo de uma forma diferente e ficar aqui até dar certo né e aí eu lembro que você falou primeiro eu vou me resolver com swing trade para fazer dar certo e aí tipo seis meses depois você falou assim cara tô resolvido o que eu perdi anteriormente eu recuperei e tudo mais e tal e a partir daí a sua carteira é conhecida você é um dos caras aí que tá com Magazine Luiza que não solta nem com Reza Brava e tal né e você teve no Gamecast há um ano né foi bem nos primeiros episódios do Gamecast o Gamecast completou um ano um pouco atrás você já tava comprando no Magazine Luiza quer dizer você vem comprar desde lá de trás e tal então no swing trade na posição você se resolveu e no day trade também você fez a mesma coisa né você falou assim vou começar de novo fazendo a coisa certa desde o começo que eu quero zerar minha conta aqui mas você acabou ficando mais focado no na posição e no swing trade depois disso André você foi a pessoa que realmente me pegou pela mão e falou assim cara eu vou te ajudar a dar certo mas você tem que se ajudar eu nunca me esqueço acho que era 2017 você tava indo pros Estados Unidos por algum motivo eu te mandei uma mensagem você falou você me ligou a gente nunca tinha conversado assim tão diretamente você me ligou falou cara eu vou viajar mas quando a gente quando eu voltar vou te ajudar você não pode fazer o que você tá fazendo eu acho que na sala aquela nós tínhamos aquela condição de falar você falou puta cara começa e ali a gente você realmente me trouxe um norte que foi muito diferente que foi cara respira recomeça essa história opera pequeno porque a gente escuta muito isso André e tem ansiedade aquela ânsia de fazer e dar certo logo de pular etapas e se eu não tivesse dado uns 10 passos pra trás eu tinha me estatelado tinha quebrado de vez e foi exatamente o que você disse eu recomecei eu percebi que esse orgulho meu essa vaidade essa ânsia a minha primeira boletada no mini contrato futuro foram com 50 contratos e eu começava no período da manhã que você só entra às 10 eu começava às 9 e mandava mensagem pra você no privado falando André tô quebrado me ajuda vamos resolver isso aqui então e como é que foi esse recomeço foi 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 você voltando a operar sem papéis você voltando a operar um contrato não sei nem se se naquele momento tava operando um contrato como é que foi? quando eu quebrei psicologicamente quando eu falei cara eu tô fazendo tudo errado realmente eu parei por um umas três semanas pra fazer uma autoanálise pra fazer uma reforma íntima assim o que que eu tô fazendo aqui o que que eu tô fazendo de errado que não faz dar certo por que que eu não posso começar é porque um dos grandes problemas no mercado é que a gente hesita porque tem medo de errar a gente e eu sempre fui muito muito rigoroso comigo em si nunca tava bom o que eu fazia eu sempre me achei o cara que chegou perto de tudo mas nunca realizou tudo e aí isso no mercado não tem espaço pra você pular etapas eu recomecei falei putz parei por três semanas voltei a estudar os mesmos setups que eu já conhecia que você faz falei putz eu vou escolher dois aqui que eu vou fazer sempre que aparecer com mão pequena então na época eu parei de operar contrato futuro que tem extrema alavancagem e voltei a operar só ações essas ações elas começaram a me mostrar uma coisa que você sempre falou André mas sempre falou mas que só fez a diferença quando eu percebi e aí é por uma característica minha é do aluno não é do professor do orgulho do aluno da teimosia do aluno não foca no próximo trade foca no todo eu sei que pode parecer um clichê porque você fala toda hora mas tem um poder esse aspecto porque o todo faz realmente toda a diferença quando a gente traz a probabilidade a nosso favor que a gente sabe que pode errar isso tira peso do próximo trade você fica mais leve o coração não está mais na boca você não está mais suando você não fica olhando o próximo tique então está tudo bem porque se esse der errado eu sei quanto eu vou perder e eu sei que no final do ano depois de 252 pregões que eu estou aqui na frente eu vou fechar positivo e isso só é possível quando você se dá ao luxo ou o tempo para que isso ocorra quando você não dá o tempo para que isso ocorra e você entra por exemplo num mercado consolidado como esse e compra o topo e é estopado vende o fundo e é estopado e faz isso umas 10 vezes como eu fazia quando você viajava eu teve uma vez até que eu falei que era mais barato eu ter ido viajar do que ter ficado operando porque eu não sabia ler o contexto que o mercado estava eu tentava operar uma compra quando o mercado estava totalmente é rocambolesco não dava não dava então você dá esse prazo operar pequeno entender o processo que o processo é longo o processo é doloroso porém não é à toa que as pessoas passam por tudo isso se as pessoas aceitam passar por um processo longo e doloroso é porque a recompensa ela é da mesma proporção então se você estiver afim de passar por isso cara não existe melhor lugar no mundo pra você e pra sua família pra você estar porque o mercado financeiro ele te traz aquilo que você quer você mesmo fala isso putz eu vim pro mercado eu queria liberdade depois você se enjoou dessa liberdade de poder estar em qualquer lugar de poder fazer aquilo que você queria enfim mas cada um você pode também falar cara eu quero estar junto com outras pessoas então você vai escolhendo você não é obrigado a absolutamente nada no mercado isso é bom quando você é maduro e consolidado e é ruim quando você está começando porque você poder fazer o que você quiser cara é perigoso é perigoso é frustrante é uma benção depois de um tempo mas o começo é perigoso mas esse é o problema Albertani sabe por quê? porque você falou de faculdade eu gosto de dar sempre esse exemplo porque era um sonho da nossa geração que era como é que alguém dá certo na vida com os nossos pais é o cara que vai lá estuda faz faculdade se forma pega o diploma e vai trabalhar o resto da vida com aquilo que estudou então eu sempre uso muito esse exemplo o cara entra na faculdade igual eu entrei na faculdade de engenharia antes de fazer minha primeira obra de comandar minha primeira equipe eu fiquei seis anos estudando o cara que é médico antes de atender o paciente de verdade ele fica pelo menos quatro anos estudando depois do quarto ano é que ele começa a atender o paciente de verdade ele não pode fazer isso antes ele não pode simplesmente entrar na faculdade um mês depois começar a atender ninguém eu não posso a não ser como estagiário de engenharia tomar decisões em relação a equipe se você faz isso você é o fora da lei no mercado é diferente porque você consegue abrir a conta na corretora online em tempo real fazer a transferência via TED durante o dia em tempo real e você já pode operar e aí você é um processo é um processo muito simples mas não é fácil e aí você me perguntou qual foi todo esse processo que você passou como exatoide como um professor de matemática eu sempre gostei eu não fui pra matemática à toa eu sempre gostei dos porquês ah por que que soma de dois pares sempre é par tem que ter um porquê então o primeiro processo de tudo isso aceitando a vaidade o ego de diminuir a mão de recomeçar no simulador de fazer falar cara não posso operar alavancado vou operar pequeno foi entender que eu tinha uma falta de confiança na própria técnica e não porque eu não conhecia o professor muito pelo contrário é porque eu não estava maduro para entender aquilo quando eu falava putz André não posso comprar agora só passou 10 centavos no day trade qual o problema você está comprado só não então eu não entendi aquilo então a primeira coisa foi vou fazer no simulador a técnica para criar confiança na técnica porque o segundo passo e que nos faz hesitar demais é a falta de capacidade de operar porque você vê lá pô você viu gritando aquilo na tela cara por que que você não entrou se você ver gritando a sua técnica André cara você vê uma linha de tendência você fala cara me acorda você vê uma linha de tendência sendo rompida liga aqui me acorda que eu vou entrar na operação só que a gente só consegue ter esse movimento inconsciente depois de passar do processo de confiança plena na técnica que você está estudando ou que você desenvolveu e isso vem com o tempo e depois que você passa a ter isso e o Alexander Elder né quando a gente foi naquela palestra dele aquela aula dele na XP ele falava ele usou exatamente esse exemplo ele falou cara eu tenho dois cachorros em casa se eles veem os gansos lá no quintal eles saem correndo eles não pensam se está chovendo se o carro vai atropelar eles vão para cima e eu sou exatamente assim exatamente assim quando eu vejo a minha técnica na tela e isso é a capacidade de operar então isso me doía eu ver lá puxa voltou na média fez o pivô e não comprei por que que eu não comprei pô ficou oito candles está em tendência de alta rompeu por que que eu não comprei por que que eu estou hesitando em operar por que eu preciso criar isso eu preciso criar essa relação mais intimista então eu dei esse tempo com o simulador depois é o medo de perder dinheiro por que eu comecei a perceber por que que eu passei por todo esse processo estar devendo muito dinheiro e ter pouco capital está muito alavancado no período de dificuldade nos outros empreendimentos eu fiquei com muito medo de perder por que eu percebi eu percebi que a minha vaidade esse ego de fazer o preço médio para trás um dia me levou a uma perda financeira muito além daquilo que eu estava preparado e isso me trouxe assim muita dificuldade de querer perder uma quantidade mínima então estabelecer o Márcio Noronha tem uma frase que é fantástica você tem que saber o tamanho do seu sapato enquanto eu não descobrir o tamanho do meu sapato aquilo que você fala cara coloca a cabeça no travesseiro você vai dormir numa boa você não pode colocar a cabeça no travesseiro e ficar pensando putz por que que eu vendi aquela ação tantos papéis por que aquilo aconteceu isso não pode ocorrer o medo de perder ele nada mais é do que focar na chance de ganhar porque você sabe que está controlada aquela perda e depois por último é o medo de errar eu tinha muito medo de estar errado e esse medo de estar errado mais uma vez eu bato muito nessa tecla passava pela vaidade pela pela a condição de da arrogância mesmo cara eu não posso estar errado só que o mercado é probabilístico 40% das vezes se eu for muito bom eu vou estar errado e tudo bem André do céu como foi difícil falar tudo bem você está errado foi muito difícil cara porque você imagina dando aula de matemática eu tinha colegas dava aula de história tinha um amigo que dava aula de história que ele corrigia as provas pelo tamanho da resposta ele dava aula muito de colégio pegava o tamanho da resposta do aluno do terceiro colégio dava certo dava errado até que um dia que ele começou a corrigir corrigiu 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 e percebeu que estava com as provas de biologia eu falei cara é só professor de humanas desculpa os colegas de humanas que vão poder fazer isso matemática 2 mais 2 sempre vai sem 4 então essa rigidez das exatas me trazia uma dificuldade para alguns campos até hoje um pouquinho mas aqui no mercado não mais mas uma dificuldade eu falei assim cara você está errado hoje eu já sei aonde eu vou estar errado e tudo bem se eu estiver errado porque no longo no contexto todo daqui 5 anos eu sei que eu vou estar positivo então tudo isso foi um processo só que foi um processo lento entendi agora isso no day trade isso é no day trade depois naturalmente que uma perna boa de mercado tendo um tutor por exemplo você falou de Magazine Luiza Magazine Luiza foi um call seu que eu peguei foi um call mas eu zerei você não não porque porque aquele call começou a andar e eu falei cara ele fez parcial isso aqui está em tendência de alta desde 2015 eu vou subir o stop o que eu vou perder aqui mas não foi uma coisa assim sem medir eu sabia o que eu poderia perder o que eu vou perder eu vou perder parte do que eu já ganhei ao invés de fazer parcial vou colocar meu stop aqui nesse fundo diminui um pouquinho o tempo grafo e coloquei e eu dei sorte naquele momento ela está subindo e cara quando ela esticou tanto eu falei isso aqui eu não perco mais isso eu não perco mais aí eu comecei a fazer análises intrínsecas do papel eu tinha lá uma posição de Magazine Luiza eu falei cara isso aqui está com um cara que vai cair vendo no começo do pregão e se ela subir tudo bem eu tenho a posição isso me trouxe uma tranquilidade psicológica muito grande para fazer o que ela abriu caiu fez um pivôzinho nos 5 minutos eu recompro porque eu estou confortável com essa posição entendi e você fez isso só com Magazine Luiza ou você tem outras coisas na carteira hoje em dia que você cuida para casamento mesmo de não querer sair e de só ir trabalhando para melhorar o preço enfim eu tenho eu tenho Magazine Luiza nessa condição Marfrig nessa condição e JHSF nessa condição bancos eu tenho eu tenho posições que eu comprei muito nessa queda nesse momento de mercado nessa grande crise e aí eles se tornaram posições depois se quiser a gente fala um pouco mais sobre como foi a queda mas foram posições que saiu da reserva de emergência saiu de fundo imobiliário e falei cara isso aqui vai pagar muito dividendo lá na frente não estava preocupado com o preço dele e sim nos funda na qualidade eu tenho uma empresa aqui no Brasil e eu tenho conta no Itaú se o Itaú quebrar meu amigo eu já fui para o Beleléu há muito tempo então se eu puder um dia zerar essa empresa e sair do Brasil porque o Brasil vai quebrar eu não vou estar com o meu dinheiro no Itaú então nesse racional eu fiquei muito tranquilo e falei com a Selic nesses patamares isso aqui vai me gerar renda mas o que eu consigo fazer melhorar preço médio fazer lançamento coberto por exemplo Magazine Luiza hoje eu acabei de fazer as rolagens para a série de outubro é com essas daí JHSF não faço mas com Marfrig Magazine Luiza assim Marfrig eu acho complicado demais não sei como é que você consegue eu peguei no balanço porque no balanço teve volatilidade e aí você vai para o robô porque aí você vai fazendo rolagem com o robô aí não tem como fazer na mão eu estou até olhando o gráfico de Marfrig gráfico de Ar na verdade eu tenho dificuldade com esse setor você sabe disso ela até deu uma boa compra há um tempo atrás e tal mas eu tenho dificuldade de achar o ponto certo do setor eu não consigo por algum motivo é esse setor e o setor de telefonia não adianta eu posso olhar para o gráfico todo dia a cada meia hora a cada uma hora o semanal o diário eu não consigo achar o ponto de entrada primeiro que passa muito tempo em consolidação principalmente o setor de telefonia e aí quando tem a perna eu sempre sigo as estratégias mas eu falo assim eu vou falar não por enquanto e aí bicho aquela perna o negócio não volta nunca mais Marfrig é assim só um detalhe Marfrig qual o seu e você vai lembrar exatamente desse qual porque você deu a entrada ela subiu parou voltou nos pegou no aftermarket o meu stop não foi acionado no aftermarket não ela nos pegou no leilão de fechamento não não ela nos pegou tem razão só que o leilão de fechamento quando dispara a tua ordem de stop a sua ordem é cancelada em algumas corretoras a maioria e em outras vai pro after e aí na minha contabilidade eu sempre aviso o pessoal olha o que acontecer no aftermarket é igual acontece em Vegas fica em Vegas o aftermarket a gente não vai contabilizar nem gain nem loss que eu nem acompanho mas como foi no leilão de fechamento a gente deu saída no papel mas aí você ficou foi um centavo eu lembro a saída tava no 49 a mínima foi no 48 exatamente é uma coisa assim agora a saída era no 49 e foi na época ainda que você fazia estudo de domingo que você passava os calls e eu lançava na planilha e era sempre um centavo abaixo você lembra disso? lembro e como no day trade você sempre passava os calls no ponto certo não é no 49 putz ficou no 49 e foi até o 50 e por causa de um centavo acabou estopando a galera toda legal você falou em planilha e aí como é que é o gerenciamento de risco Bertrand tanto do day trade eu sei que hoje nem é tua vibe mas você tá tão indo tão bem com essas outras coisas com médio e longo prazo e tal não sei o que mas e como é que é o gerenciamento de risco pro day trade se puder falar rapidamente e principalmente pra essas posições o que você tem tamanho de capital concentrar muito dinheiro numa empresa só te fez e te ensinou enfim exato concentrar muito capital numa empresa só num momento que dá certo é excelente porque você consegue realmente extrair um valor excepcional só que quando dá errado e principalmente quando você dorme com a posição é muito é é aquele silêncio ensurdecedor da madrugada você não sabe o que fazer você sabe o que eu vou fazer amanhã na abertura porque eu vou perder um capital muito superior que eu tava programado então isso hoje não ocorre até a mentoria 2 eu não conseguia fazer day trades hoje um pouquinho pra frente junho mais ou menos finalzinho de maio eu comecei a voltar a fazer os meus day trades então hoje no meu gerenciamento de risco ele é financeiro eu não tenho as três caixinhas eu opero no day trade mercado futuro o índice adoro fazer o trade até você falou agora no início da nossa live o voltas médias de vez em quando não dá tempo de eu fazer ele porque a gente tá num turbilhão de coisas aqui no no office e não dá tempo de eu fazer o voltas médias mas tem um é um índice assim tão fantástico de uma simplicidade que as pessoas até duvidam que é possível fazer isso cara é fantástico você pegar essa simetria pegar esse negócio de cada e no e feito isso nas ações ali na voltas médias eu fico focado no índice bateu meu limite ou tô operando e tô ali com 80% do meu limite financeiro cara eu tô com mão de pântano eu não vou esperar bater no meu limite de loss quando eu estava negativo com o day trade e esse negativo do day trade pesava eu tinha meta de ganho porque até eu ouvi duas traders aqui uma no Gamecast uma até fez a live com você que eu achei fantástico que quando você tá vendendo no dia das mães você não vai parar de vender porque você bateu meta e concordo mas quando eu tava negativo eu sabia que se eu tô lá se eu tô buscando sair debaixo da água precisando respirar se eu voltasse pra debaixo da água era muito mais danoso para o meu psicológico deixa eu explicar isso você fez as contas e falou assim eu perdi x mil reais com day trade eu quero recuperar isso e eu vou começar pequeno e vou aos poucos e aí você todo final de dia fazer a contabilidade quer dizer você fala que tava com água no pescoço você tava negativo você foi ganhando corpo até você chegar no zero a zero é isso? o primeiro aspecto que eu percebi é não dá pra ficar focando no dinheiro que eu perdi as planilhas me machucavam a planilha do day trade cara estou negativo em x mil reais como que eu fiz isso como eu fui burro eu preciso recuperar você sempre falava cara não existe recuperar foca daqui pra frente uma coisa que a gente não consegue fazer voltar não é o dinheiro é o tempo foca no seu tempo a coisa mais valiosa que nós temos então isso aqui foi aprendizado só que a planilha ficava lá pro final do mês não pagava DARF eu sabia quanto que eu tinha que fazer por dia pra que em x meses positivos aceitando 60% das vezes errando 40% das vezes eu iria começar a pagar as minhas DARFs então nesse período eu não podia machucar o meu psicológico eu não podia ter um dia que eu tava ganhando bati meta fiz duas metas e tivesse um round down grande isso me machucava porque eu sabia que eu tava precisando sair debaixo da água depois que eu consegui zerar isso aí eu comecei a trabalhar com o round down eu tenho ainda essa condição de meta vou fazer x reais mas eu tô bem no dia eu continuo voltou 30% parei meu dia agora nas operações porque André eu entendo assim que o cara que faz day trade é a mesma coisa que montar uma empresa ele é o trader o cara que especula o cara que é comerciante de ações o cara que compra mercado futuro enfim o cara que tá aqui fazendo compra e venda ele tem um ofício isso que eu faço não é pra investimento isso aqui é um ofício assim como existe inúmeros outros ofícios e tem as suas remunerações o trader tem um ofício eu sei comprar num ponto vender no outro e correr um risco que é comedido e quando eu tenho meses bons isso me sobra o capital quando eu tenho meses ruins eu não vou colocar em risco o meu ofício esse dinheiro que sobra ele vai pras caixinhas de longo prazo aí ele entra nessas ações que eu sei que eu vou receber bons dividendos nas ações que eu tô com um posicionamento legal ações que você tá dando um call de swing trade que podem dar uma pernada de 50 60 70 100 é pra lá que vai o dinheiro é dessa forma que você sabe de tudo que você falou aí na verdade na verdade é sobre a semana que vem eu vou fazer aquela série de aulas que eu já fiz há uns 4 meses atrás e tô com vontade de repetir a gente vai até melhorando e tudo mais o conteúdo pra ficar com o conteúdo atualizado um conteúdo que enfim vai mostrar pra essa galera que tá chegando no mercado e esse é o objetivo enfim o cara que tá dando o primeiro passo que isso aqui depende de um processo você tem que aprender uma série de coisas você falou um pouco dessas coisas que te atormentaram e que pode ser diferente pra quem tá chegando porque o cara não precisa você primeiro operou recebeu suas lições eu acho que isso foi importante porque talvez você nem teria continuado se não fosse assim mas pô se você tá chegando agora você não precisa passar por determinadas coisas mas você tem que saber que você vai passar por esse processo esse processo de aprender a perder de aprender a ganhar eu tinha muita dificuldade Bethany em dormir por exemplo com a posição que eu já tava ganhando porque eu queria sair muito rápido e tudo mais e aí essa história eu nunca eu aprendi a falar assim faz uns 6 meses sei lá até menos de o que começou a me acalmar foi ver o todo então quando eu comecei a perceber que tipo assim vamos lá pô semana passada foi uma semana particularmente ruim pras minhas operações entendeu então você chega na sexta-feira e você fala assim putz grila cara essa semana deu tudo errado será que eu não sou bom mais será que minhas estratégias estão ultrapassadas né porque as duas últimas operações semana passada a gente deu dois calls e os dois calls deram stops né aí você o que que você faz você pode acreditar naquilo e mudar tudo no final de semana bolar uma coisa nova que provavelmente vai ter que ser testada e pode dar certo ou não ou você pode estudar o teu histórico quando você olha pro teu cara aí eu olhei aquilo que você me ajuda a fazer aquele gráfico de como é que foi você cara no último ano entendeu o que que você fez e o que que o Bovespa fez porque na verdade se for pra ficar aqui pra ganhar o que o Bovespa dá você compra a BOVA11 e cara vai fazer outra coisa nunca mais se preocupa com a vida aí aquilo me tranquilizou tanto né porque você olha lá cara a gente tá do capital alocado um ano atrás a 2% do topo né a gente perdeu um pouco essa semana mas cara a gente tá com sei lá 23, 24% de ganho por aí e o Bovespa tá negativo se a gente pegar o período desde que a gente começou quer dizer a gente tá com ganho de tipo assim 28, 29% em cima do Ibovespa né então isso deixa tranquilo é você enxergar o todo assim quando você passa a não dar mais atenção e aí não interessa se é day trade se é swing trade se é posição quando você não passa passa não dá mais atenção pra próxima operação e e e e e começa a ficar focado eu preciso só fazer tudo certo do jeito que eu que eu sei que vai dar certo no longo prazo ou que no passado deu muito certo né porque você não pode garantir que você não tem garantia de que vai continuar dando certo eu tô fazendo isso e no final das contas vai dar certo cara quando você descobre isso é que tudo fica mais fácil você já tá no final do processo pra conseguir alavancar e passar a partir daí ter sucesso né pra mim isso foi o mais difícil cara é e às vezes ainda é né de conseguir enxergar o o todo sempre vai ser porque a gente sempre vai olhar e falar assim caramba esse negócio parece que foi só me tirar foi no meu stop exatamente e vou embora só que é isso que você tá falando do processo de entender que no longo prazo isso é vencedor não adianta pular etapas e e eu comecei contando a minha história justamente pra mostrar que a minha personalidade a maneira como eu enxergava a vida e e me comportei em outros segmentos da minha vida eu trouxe pro mercado e o mercado é um professor muito rigoroso muito rígido a ponto de falar assim cara vem aqui eu vou te acertar rapidinho você quer velocidade? então eu vou te corrigir rápido eu vou te deixar aqui moldado se você quiser continuar porque se você não quiser continuar também você pode ir embora não tô nem aí com você o mercado ele 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 te avassala ele vem por cima sem sombra de dúvida agora se a pessoa quiser ela não precisa passar por todo esse processo doloroso desde que ela entenda que se tiver um bom tutor se tiver uma condição de acreditar naquele track record igual você mostrou ela não vai passar por essa dificuldade que eu passei eu precisei me machucar pra começar o processo do zero aonde eu poderia desde lá do início o contato que tinha com você falar vamos começar certinho vamos fazer bonitinho é e uma coisa também importante eu acho que fazer um bom curso ler um bom livro estudar via youtube isso vai ajudar demais isso inculta o processo mas tem que ter paciência pra enquanto você tá descobrindo como é que é esse processo o que é uma estratégia por completo não só análise técnica o que é estratégia por completo você precisa ter calma tranquilidade você sabe André que tem muita gente na internet só te falar uma coisa desculpa só pra falar uma coisa que ajuda muito foi o que aconteceu que tá acontecendo com o nosso mercado e que antes você já deve ter escutado isso também que bolsa de valores é pra gente que tínhamos dinheiro e aí cara veio a Crier e acabou com essa diferença porque a Crier colocou corretagem zero no mesmo momento outras corretoras também fizeram isso mas a Crier foi corretagem era pra tudo e a Rico tá seguindo o mesmo caminho se você adere ao RLP você já não pagava corretagem de mini contratos e a partir de hoje também não vai pagar corretagem de ações e isso iguala todo mundo porque a única a única taxa diferente que você tinha era exatamente a taxa de corretagem que quando o cara tem muito dinheiro aquilo dilui em muitos papéis quando o cara tem pouco dinheiro e não tem essa taxa ele paga por porcentagem operada então se ele operou mil reais ele vai pagar uma porcentagem em cima dos mil reais se ele opera cem mil reais ele vai pagar a mesma porcentagem em cima de cem mil reais então o que acontece cara isso dá a possibilidade de você ir pro fracionário por exemplo você só tem que tomar um pouco de cuidado com a liquidez porque a liquidez é diferente mas você vai lá pro fracionário e você não tem mais corretagem então isso isso te dá a possibilidade de você realmente começar com pouco dinheiro começar devagar pra antes de ir nesse processo de aprendizado pra só colocar mais dinheiro no mercado quando você tiver aprendido sem sombra de dúvidas e você falou uma coisa que é verdade a bolsa o mercado acionário eu escutei isso de colegas que davam aula comigo cara você tá maluco esse negócio é pra quem tem muito dinheiro e citaram até mesmo aquela passagem do pai do presidente agora que me fugiu o nome que morreu assassinado no Texas o pai do Kennedy que ouviu o engraxate falando sobre bolsa de ações vou vender minhas ações porque isso aqui é topo na época que eu falei que eu queria mexer com as ações em 2008 eu escutei isso de um colega cara se você tá querendo mexer com ações é porque isso daí é topo assim como aconteceu lá com o pai do Kennedy enfim e a Clear realmente o grupo XP que conseguiu aí tirar isso André acho que eu não quero passar eu passei aqui eu contei a minha história mas não é todo mundo que não é a verdade pra todo mundo que precisa sofrer antes eu quis mostrar que pela minha característica pela minha história de vida eu trouxe isso pro mercado e se as pessoas conseguirem entender que esse processo ele pode ser encurtado é muito interessante mas muito interessante mesmo porque a democratização dos investimentos a possibilidade de você conseguir colocar com um custo muito baixo é muito interessante e você citou isso o custo baixo e você às vezes fala poxa mas por que você opera as pessoas gostam de ganhar dinheiro só no mini contrato no mercado futuro ou mesmo que seja o cheio enfim as pessoas operam no mercado futuro porque os custos infelizmente da B3 não me permite entrar 10 vezes em Itaú e sair 10 vezes em Itaú porque aí vai no volume financeiro já no mini contrato é possível hoje olhar lá uma consolidação trabalhar aquela é cansativo tudo mais enfim se eu tenho a minha ferramenta eu faço então eu posso fazer isso no mercado futuro porque ali o custo é muito baixo mas nas ações as corretoras aí na XP diminuiu 75% a XP a Rico e a Clear zeraram ok mas ainda a B3 tem os custos um pouco elevados para as ações esse custo que você fala de emolumentos é sobre o volume mas o emolumento da BMF dos contratos futuros principalmente do mini contrato de índice de dólar ainda é mais baixo então para fazer scalper quem opera muito um volume gigantesco e tal é mais fácil fazer o contrato futuro porque esse emolumento é bem mais barato é isso que você está falando eu me lembro o meu começo é parecido com o teu provavelmente o teu final vai ser parecido com o meu também naquela coisa de você não tomara 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 eu fui gostando de operações cada vez mais lentas eu comecei eu também fazia operações que eu achava que era de empreite mas era scalper e cara eu me lembro eu já cheguei a pagar quase mil reais de emolumento no dia em uma determinada época e cara isso é uma pressão desgramada porque é meio que você começar o dia menos mil você tem que ganhar os primeiros mil para você pagar a sua manhã é claro que você só vai começar a operar mais a partir do momento que você está ganhando então você está ganhando está na vibe boa você vai girando isso um pouco mais mas é engraçado que sempre teve esse descompasso agora da taxa fixa que a gente se livrou eu acho que o novo investidor é fantástico porque taxa da B3 você vai pagar de qualquer forma se você acha que é abusiva compra a B3 para longo prazo e seja sócio dela ok toca o bar agora a corretagem zerou acabou não tem corretagem e você falou uma coisa que eu tinha me esquecido que eu ia falar e acho que até foi no Twitter do Breda que ele cita um investidor que fala porque hoje na internet tem de tudo e muita gente vende a emoção e infelizmente atrai gente que está afim de relacionar isso aqui com o jogo até tem algumas pessoas mais velhas na minha família que isso aqui é jogo não, não é jogo ele tem uma característica para quem tem o scalper para ser viciado mas não para quem faz o investimento longo prazo ou para quem faz o swing trend e no Twitter do Breda estava lá eu não me lembro quem é o autor da frase original é um americano se não me engano mas fala cara se você está investindo com emoção você tem que entender que a emoção do investimento tem que ser igual a você assistir uma parede que foi pintada secando ou uma grama um gramado crescendo se você estiver assistindo um gramado crescendo é o mesmo sentimento de quem está investindo você não pode ter a emoção de falar assim nossa estou ganhando estou rico estou pobre estou rico estou pobre é óbvio que vai gerar hormônios que para quem gosta de adrenalina suprarenal vai trazer isso mas não é isso que a gente faz aqui no nosso dia a dia é de estar aqui e Bertane eu só vou falar uma coisa aqui porque está acabando o tempo infelizmente isso aqui é uma hora só mas eu tomei o papo para variar você só consegue isso deixar a emoção de lado a hora que você passa a acreditar naquilo que você está fazendo e enxerga o todo e não só a próxima operação isso vem a partir daí exatamente e eu não vou deixar se fazer igual você fez com o Igor eu quero me despedir do pessoal o Igor acabou faltava um minuto então vai lá exato André eu quero te agradecer mais uma vez por tudo desde lá de trás quando você me pegou no colo depois pegou pela mão e cara se eu estou aqui hoje é por você eu só tenho realmente eu só estou aqui por você a gente a gente só empurra o cara do precipício se ele vai bater asas voar ou não você fala as verdades não você empurrou você me empurrou no precipício só que depois você pulou junto com o paraquedas você não vai cair que legal cara e agradeço muito estar com você e agradeço o pessoal que está sempre os monitores o Léo o Flávio nove segundos nove segundos valeu cara muito obrigado valeu mesmo pelas palavras muito bom vamos lá vamos esperar acabar aqui deixa eu ver muito bom será que não acabou 60.4 e tal então continua aí até mesmo você estava terminando de falar aí não eu agradeci realmente todo mundo porque o carinho da galera dos alunos da mentoria é fantástico e é muito bom poder viver o mercado com você muito bom mesmo só tem a gente agradecer legal a gente ganhou um tempo extra aqui cara eu vou até tirar aqui para te contar depois primeira vez que passa o Igor faltou 30 segundos é o tempo do Igor é essa gente passou gente amanhã a gente está de volta às 6 horas amanhã não tem convidado então vai depender da galera que está aí porque a gente tinha uma reunião nem ia fazer mas vai rolar amanhã às 6 horas a gente está aqui Bertani muito obrigado cara valeu mesmo eu que agradeço mais uma vez pode abraçar belíssima história muito sucesso um abraço valeu tchau